Olá, tudo bem? Uma excelente tarde de quinta-feira, dia 15 de março de 2018. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Depois do Tudo de Bom com a nossa querida Monique, agora você fica bem informado com as últimas notícias que aconteceram no estado de Alagoas, pelo menos nessas 24 horas, não só em Alagoas, como reportagens que vocês vão acompanhar de outros estados aqui no seu plantão Alagoas. E uma operação realizada nas primeiras horas da manhã de hoje resultou na prisão de 15 pessoas no município de São Miguel dos Campos. Uma pessoa morreu na troca de tiros com os policiais. Batista Filho tem todos os detalhes dessa mega operação e traz pra gente aqui no plantão. Na tela. Olha, Fábio, essa operação teve início nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, no município de São Miguel dos Campos. Foram expedidos 33 mandados de prisão, 21 de busca e apreensão e mais de 15 pessoas foram presas na manhã de hoje. Uma pessoa morreu, um homem morreu depois de trocar tiros com a polícia. Não aceitou a voz de prisão, acabou reagindo e dessa forma atingiu. Chegou a ser levado para o HGE, mas infelizmente chegou sem vida ao hospital. Então, uma pessoa morta, mais de 15 pessoas presas. Os mandados foram expedidos pela 17ª vara. Está marcada uma entrevista coletiva para 3 horas da tarde, lá na Secretaria de Segurança Pública, onde serão apresentados os detalhes desta, que podemos chamar, grande operação lá em São Miguel dos Campos. Era isso que nós tínhamos. É com você. Ainda maiores informações a respeito desta mega operação ao decorrer do plantão Alagoas, porque recebemos imagens aéreas enviadas pela equipe do Falcão 5, que mostra a movimentação das equipes na cidade de São Miguel dos Campos. Olha essas imagens produzidas pelos integrantes, pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, sobrevoando a região de São Miguel dos Campos. Estão em busca de criminosos para poder manter a paz nessa região. E a sexta regional, que está lotada também de bandido naquela área, uma região que a gente conhece muito bem, e são imagens cedidas pela equipe do Falcão 5. Aqui, sobrevoando toda a região de São Miguel. Olha só, um dos pontos onde a polícia teve como alvo, a gente consegue observar lá no final as amarelinhas, o pessoal da tarefa também que estava, a equipe do Pelopes, a gente já consegue identificar aqui, que apertou o cerco com essa moçada. Barra pesada, um não resolveu entrar na viatura. Ele quis encontrar os amiguinhos do inferno. E assim foi feito o desejo deste criminoso, que acabou morrendo nesta ação, nesse combate. A polícia, que foi cumprir vários e vários mandados, foram mais de 50 mandados de prisão expedidos pela justiça, e aonde 14 pessoas, na verdade deveriam ser 15, mais 14 foram presos até esse momento, e um resolveu ir direto para o inferno. Ele quis um combate direto com a polícia e acabou morrendo. Vocês estão acompanhando aqui no Plantão Alagoas, já no início dessa tarde, essas imagens que foram feitas agora no período da manhã, nessa mega operação aqui na região de São Miguel dos Campos, para quem não conhece, São Miguel que fica aproximadamente 70 quilômetros de Maceió. É uma área bastante movimentada, existem indústrias bastante populacional naquela área, e lógico que em todo lugar cresce também a violência. A polícia foi para o local, conseguiu tirar de circulação esses bandidos envolvidos em vários assassinatos, tráfico de drogas, roubo a automóveis, em rodovias, carga, tudo isso, e todos os detalhes daqui a pouquinho ainda no Plantão Alagoas. Olha, a equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas ontem à noite para fazer a remoção de um corpo. Corpo que foi encontrado em um córrego no bairro do Feitosa. Essas imagens que vocês acompanham agora foram registradas durante a operação realizada pelos bombeiros, com a ajuda da polícia, para retirar o corpo que estava submerso no local. Muitos curiosos acompanharam atentamente o trabalho das equipes, mas ninguém soube informar quem era a vítima, né? Só para vocês se situarem, esse córrego fica na Grota do Pau d'Arco, no Feitosa, e tudo indica que foi morto por arma de fogo. A reportagem completa, você vai acompanhar a partir de agora, aqui com o nosso querido, o Adson Correia, que tem todos os detalhes. Coloca aí na tela. Olha, Fábio, nós estamos na Grota do Pau d'Arco, na região do Feitosa. Aqui, os policiais foram acionados, do Batalhão de Policiamento de Eventos, e também o pessoal do Corpo de Bombeiros, porque um corpo foi encontrado em um córrego aqui. A gente não sabe se foi homicídio, a gente não tem a informação ainda precisa, o que teria ocorrido. Sabe-se apenas que tem um corpo dentro do córrego. A perícia foi acionada para fazer o levantamento. Agora, o pessoal do Corpo de Bombeiros já está montando aqui um caminhão. Vocês observam que eles vão ligar essa luz aqui para que o trabalho da perícia seja iniciado. A gente continua acompanhando esse resgate. O pessoal do Corpo de Bombeiros montou uma estrutura muito grande aqui para clarear a área. É uma área muito escura. Eles colocaram o caminhão até onde pôde colocar, subiram a iluminação, e agora eles vão descer até esse córrego. A gente já está aqui próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A gente observa que ele está submerso, né? Tem camisa listrada, de cor azul e branco, ou cinza. A gente não percebe bem a cor aqui distante. E a gente acompanha as informações da polícia para passar aqui no plantão Alagoas. O local é de difícil acesso. Agora ele está analisando a profundeza desse córrego para poder descer e ter acesso ao achado de cadáver. O local é muito complicado para retirar esse corpo. E o trabalho da perícia só irá iniciar quando o corpo estiver aqui em cima. Um trabalho imenso, como a gente mostrou aí o resgate desse corpo. O corpo estava submerso no esgoto numa profundidade de dois metros. Então teve que subir uma barreira. Inclusive a polícia militar participou puxando a corda para ajudar o pessoal do corpo. Estou aqui com o sargento Limeira. Sargento, ninguém no momento ainda reconhece esse rapaz aí, né? A população relatou por volta das 17 horas. Foi informado ao Copom e o Copom solicitou a minha guarnição. Chegamos no local, as informações que ninguém escutou disparo de arma de fogo. E chegamos aqui, o corpo do indivíduo estava ali dentro do córrego. Já pode adiantar que houve disparos, né? É, dá para ver ali, aparentemente, abaixo do pescoço, houve um disparo de arma de fogo. Não é descartado que esse corpo também desceu o córrego, né? De outra área para cá. Também, porque ele se encontrava a uns dois metros acima e agora, com a chegada do bombeiro para fazer esse resgate, ele estava abaixo do primeiro ponto onde a gente chegamos primeiro. Estava se derrocando. Estava se derrocando e parou ali devido ao córrego ter muito resíduo ali, muito lixo. Muito obrigado, sargento, por suas informações. O trabalho da polícia prossegue aqui à espera do IML para fazer essa remoção, para fazer o restante do trabalho pela perícia. Então, a gente continua aguardando aqui as informações, mas, como falei, Fábio, não existe identificação nenhuma desse rapaz que foi encontrado com perfurações de bala. Segue com você e o plantão Alagoas. Atenção, virou moda agora matar em Maceió e levar para córrego e para colocar em container, para colocar no lixeiro. Só essa semana vocês acompanharam aqui no plantão Alagoas. Observem, vocês observaram, inclusive, que mostramos aqui. O cara que foi morto no Joaquim Leão, teve o corpo arrastado e colocado ao lado de um container. Os caras só não conseguiram jogar ele lá porque talvez alguém passou, movimentação não deu. O outro foi morto, teve a cabeça aberta, pauladas, afacalzadas e teve também a mão decepada. Esse foi morto aí, na grota, e teve o corpo jogado em uma vala, em um riacho, em um córrego. Virou moda agora. Eu acho que isso deve ter algum significado, hein? Isso deve ter algum significado, é uma nova metodologia dos criminosos, matar e jogar, tentar se desfazer do corpo, jogando no local onde, supostamente, naquele momento, acham que ninguém vai descobrir. Isso é totalmente equivocado. Estão descobrindo o cara ainda... Esse aí, ainda não teve nenhuma identificação. Olha só as imagens, o trabalho que deu para a equipe do Corpo de Bombeiros para poder retirar o corpo desse cara. Eu quero... Isso foi na Grota do Pau d'Arco. Pessoal do Feitosa, eu vou ficar guardando aqui, por favor, a identificação desse rapaz. Eu tenho certeza que muita gente pode passar. Me passa aqui, se for possível, o nosso... Não, não vou nem colocar o WhatsApp, colocar o telefone da produção. Não é isso? E coloca aí, por favor. 181 também, você pode ligar para a polícia e entre em contato aqui com a gente. Eu gostaria de passar o nome desse rapaz até o final do programa. O que ele teria feito? Lógico que a polícia vai descobrir, mas os moradores têm informações, com certeza, bem antes, né? Bem antes e que deve ajudar a polícia. Está aí o WhatsApp da nossa produção, da nossa equipe, 98721-4085. O que ele fez? O que ele aprontou? Quem é esse garoto? Por que ele foi jogado no córrego? Se você tem informações, primeiro a polícia. E a gente fica guardando aqui a nossa produção, a sua informação no nosso WhatsApp também, e 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. A gente gostaria de passar essa informação para vocês até o final do programa. Estamos aguardando. 98721-4085. E ainda tem mais, hein? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma outra história, já o complemento daquela situação que falamos aqui no programa a respeito da bebezinha que foi baleada na cabeça. Isso aconteceu lá em Cajueiro. Daqui a pouquinho, novos fatos em relação a essa catástrofe. Uma bebezinha de um ano que não tinha nada a ver com a história. Foram para matar uma outra pessoa, amando de um determinado bandido. Que daqui a pouquinho a gente passa maiores detalhes. Fica com a gente. Não só Cajueiro, como toda a região da Zona da Mata, a Grécia, o estado de Alagoas, o país. Uma bebê de apenas um ano foi baleada na cabeça. Virou o Rio de Janeiro agora? Atenção, polícia. Atenção, Secretaria de Segurança Pública. Eu sei que vocês estão fazendo um brilhante trabalho, mas ainda a gente quer mais. Quer mais. Quem entrou para a polícia tem que dar a última gota. E a gente fica torcendo pela prisão e a gente pode mostrar detalhes, aliás, vamos mostrar daqui a pouquinho a respeito, uma reviravolta, a respeito dessa ação criminosa e covarde. Uma bebê de um ano baleada. Para e pense no que aconteceu. Um absurdo. Mas agora eu vou falar para você aqui da Casa Teles Magazine. Chegou o momento de você trocar todos os seus móveis. De repente, você vai presentear uma filha. Você pode presentear aquela pessoa que você tanto gosta, mudando o quarto, mudando a sala. Móveis novos, bonitos e elegantes que você vai encontrar aqui na Casa Teles Magazine. Olha isso. A Casa Teles Magazine continua desafiando a concorrência. Aqui tem preço baixo o ano todo. Roupeiro Portas de Correr com Espelho ou Conjunto Box Casal com Molas R$ 10,99 cada. Cozinha Diva ou Mesa Tampo de Vidro R$ 10,79 cada. Guarda-roupa infantil 100% MDF R$ 12,59. Casa Teles Magazine o menor preço garantido. Centro Feirinha do Tabuleiro e Clima Bom. Para quem perder tempo, vem para cá. Está aí o telefone para você ligar agora. 323-324-3183. Casa Teles Magazine. Pensou naquela sala bonita, aquele sofazão, aquele eletrodoméstico, Casa Teles Magazine. Não tem outro lugar. Vem para cá. Daqui a pouco, o jovem atropelado na Praia da Avenida enquanto se apresentava em um sinal de trânsito. O motorista guardou a chegada do socorro e depois foi embora. Tudo indica que a polícia não registrou o fato. como assim? Solta aí para a gente entender. Vai. Há uma frenagem de alguns metros, olha só, e o carro acabou atingindo esse rapaz que trabalhava fazendo acrobacia aqui no centro de Maceió. Foi levado, segundo informações do corpo de bombeiros, ele estava consciente, mas tinha alguns ferimentos graves. E é um lugar bastante extremamente movimentado, Assis-Chateaubriand, ali região da praia, na esquina das lojas americanas, um ponto de referência. Quem vem do centro tem aquele farol, tem aquele fluxo, aquele sinal, e a gente observa bastante, né? Na Avenida Rota, em Fernandes Lima, vários pontos aqui, mangabeiras, o pessoal está lá tentando ganhar aquele troco, fazendo aquela dança, fazendo aquela pirotequia bacana, e infelizmente um foi acidentado. Inclusive, estrangeiros, né? O que tem de estrangeiros fazendo esse tipo de trabalho? Argentinos, a gente cansa de ver. Daqui a pouquinho, os detalhes a respeito desse atropelamento ali na região da Praia da Avenida. Mas agora, que maravilha, falar de maratá, olha que delícia, hein, gente? Sensacional. Vou falar pra você agora do melhor que há. Não tem outro. Maratá, em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, os produtos da maratá estão lá. O sucos maratá, por exemplo, tem uma variedade de sabores que agrada todos os gostos. Já vem pronto para beber, seja um litro pra aquela reunião com amigos ou família, claro, ou as caixinhas pro lanche da criançada, hein? Que coisa boa! Pra levar na bolsa, é prático. Vejam aqui essa diversidade de sabores. Agora, sabe aquele prato que todo mundo ama? Claro, sim, o cuscuz fica ainda mais gostoso com o flocão maratá, que é rico em ferro e vitaminas. Seja no café, no almoço, o cuscuz é flocão maratá. Maratá, o melhor que há! E agora, horário de meio-dia e pouco, né? Está quente, você vai pra aquela refeição e vai tomar um suco maratá na caixinha de maracujá. Vamos lá? Hum! Geladíssimo, uma delícia! Sensacional! E o maracujá, ele deixa aquele, né? O trava-língua, né? Trava-língua. Sensacional! E se você quiser adicionar um outro produto, né? Um aditivo, eu pelo menos em casa eu coloco um aditivozinho um pouco mais pesado pra ficar bacana aqui no maratá, que é uma delícia. Você vai fazer o seu sabor do jeito que você quiser. Mas que é gostoso, é. Gelinho também, sensacional. Hum! Vocês não tem ideia como é gostoso. Maratá, procure o seu. Presta atenção nessa história, arquiteta e artista plástica lagoana Maria Alice Soares dos Anjos foi assassinada em sua residência na cidade de Olinda, aqui em Pernambuco. As investigações apontam que a lagoana foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. A reportagem é da TV Clube de Recife e vocês vão acompanhar agora este triste fato. Na tela. Na manhã dessa quarta-feira, os vizinhos e amigos tentavam encontrar a explicação para o que havia acontecido e entender por que alguém mataria uma pessoa tão querida por todos. Aprendeu demais, baixinha era muito querida, era muito querida, era gente boa demais, rapaz. Chocou mesmo. Uma grande perca, eu sinto muito, mas você vê como é que está a violência aí. Fiquei tão abalado na hora. Uma menina dessa morrer assim, né? E ninguém sabe quem foi. Dona Vera recebeu de um vizinho essa mensagem de WhatsApp. Ele ligou para mim avisando para tomar cuidado que tinha uns homens com escada, com escada e apontando, pulando os muros, apontando alguma coisa com lanterna. A polícia civil esteve na casa pela manhã e tirou fotos do possível caminho feito pelos bandidos. Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local. Uma nova perícia foi realizada. A gente volta com outra equipe para poder tentar ver levantamento de impressão digital, ver mais material para DNA, tentar entender um pouco melhor essa questão dinâmica e tudo mais e encontrar mais vestígios que a gente possa contribuir justamente para identificar essa autoria. No IML, amigos e parentes aguardavam a liberação do corpo, todos inconformados com a violência. Uma pessoa maravilhosa, uma artista, uma pessoa humana diferenciada, uma qualidade de amizade, dezenas, talvez seja uma pessoa que mais tenha amigos em Olinda. precisamos de segurança. Não há condições de continuarmos vivendo sem que a vida humana tenha qualquer valor. Maria Alice dos Anjos, de 74 anos, era arquiteta aposentada e artista plástica. Foi também professora da Universidade Federal de Pernambuco e uma das fundadoras do bloco Eu Acho É Pouco. Uma perda não só para o bloco, mas para o carnaval. Eu chego a me emocionar porque Alice, a baixinha, foi a figura das figuras mais importantes da criação do bloco. Inclusive, a criação do bloco foi feita na casa dela. Foi uma perda grande para o carnaval, para o carnaval, porque o carnaval vai ser muito mais pobre sem ela. O corpo da vítima foi encontrado na noite da terça-feira, no jardim da própria casa, que fica na Rua 13 de Maio, em Olinda. Amigos sentiram falta de Maria Alice numa aula de pilates e foram até a casa quando encontraram o corpo. Todos vieram aqui e aí, por meio do muro do vizinho, viram o corpo dela caído no jardim. Mais uma vez, nós, cidadãs de bem, somos refém da violência urbana e da falta de segurança. Como enteada, como cidadã, sobretudo, como advogada, eu exijo das autoridades uma solução para esse caso. Segundo a perícia, a idosa pode ter sido morta com o jarro de uma planta. A casa foi revirada, mas não havia sinais de arrombamento. Alguns cômodos foram revirados, notadamente o quarto dela, então teve bolsa dela que não estava no local, dois celulares também que não estavam no local, então a primeira linha de investigação é pelo latrocínio. Depois do velório, o corpo de Maria Alice seguiu para ser sepultado em Maceió. Eu fico tentando entender o que leva um criminoso, um bandido a tirar a vida e com esse grau de violência jogar um jarro, possivelmente foi o jarro que matou essa mulher, essa arquiteta, artista plástica, uma pessoa com mais de 70 anos, indefesa, numa região extremamente conhecida, muita gente que vai para passar o carnaval em Olinda passa por esse local, Rua 13, e eu já passei várias vezes e você nem imagina, quer dizer, no carnaval existe a segurança nas ruas, no centro histórico de Olinda e por que que fora disso não aperta também ali nesse patrimônio público, né? Por que que, como é que conseguir invadir a casa dessa mulher ou por que? As investigações estão em andamento e lamentavelmente não só Pernambuco como Estado de Alagoas todos em luto porque era uma pessoa benquista, querida, uma artista fundadora de um bloco, um bloco que muita gente em Quimaceió brincou lá em Olinda. É triste essa cena, é o que vem acontecendo, é a aberração que está acontecendo, a explosão da violência. Agora, recentemente, a gente teve, é recente não, há poucas horas, já na última noite no Rio de Janeiro, a vereadora que foi assassinada. Agora, essa artista plástica, essa arquiteta, também assassinada, vítima de latrocínio. É complicado, mas essa é a nossa realidade. Hoje, a gente fica trancafiado, a gente fica preso no nosso mundo, na nossa casa, no nosso carro, a gente tem medo de tudo, na hora de descer, olha para tudo que é lado, na hora que vai pegar o filho na escola, na hora que vai levar, quando está indo para o estacionamento do supermercado, dentro das nossas residências, a gente está preso e o bandido solto fazendo essa desgraça aí, o que aconteceu com essa arquiteta. O repórter Batista Filho acompanhou o sepultamento da arquiteta e artista plástica alagoana, Maria Alice Soares, de 74 anos. A despedida aconteceu agora pela manhã em um cemitério aqui em Maceió. E a gente vai acompanhar, obviamente, com tristeza, essa informação. Batista. Fábio, olha, o que aconteceu em Recife, mais exatamente na histórica Olinda, foi realmente um crime brutal. Não se sabe ainda se aconteceu na madrugada de segunda para terça ou na noite de terça, ou um pouco antes do corpo ser encontrado na terça-feira à noite. A dona Maria Alice, arquiteta, 74 anos, Maria Alice Soares dos Anjos, ela foi encontrada no quintal de sua casa, que fica exatamente no sítio histórico de Olinda. Ela foi encontrada com ferimentos muito sérios na cabeça, ferimentos importantes. Ela foi, foi uma violência muito grande usada contra essa idosa. a pancada toda na cabeça, as pancadas todas na cabeça. Inclusive, o jarro de planta, estava lá do lado quebrado, o que a polícia, o que a polícia leva a entender, o que leva a entender a polícia é que ela foi agredida com aquele jarro. Olha, ela morava sozinha, está sendo sepultada agora, nós estamos fazendo registro aqui em Maceió, porque ela é daqui, os parentes também, e ela estava lá, claro, com alguns parentes, mas morava só e foi uma opção da família trazê-la para cá, aqui no Parque das Flores. Não se sabe, a polícia desconfia, que ela foi morta por usuários de droga. Inclusive, a polícia lá em Olinda disse que a característica do crime mostra que esses caras, que os assassinos ou assassinos não tinham experiência nesse tipo de crime, porque não levaram valores, apenas alguns objetos, já que a casa tinha objetos, outros objetos de valores, não houve arrombamento, enfim, ela pode ter aberto a porta achando que era uma pessoa conhecida, ou quem sabe essa pessoa que a matou era uma pessoa conhecida e acabou perdendo a vida dessa forma. A presença dela no quintal pode revelar que ela tentou fugir. nós tentamos conversar com parentes, familiares e amigos, mas nenhum quis gravar a entrevista. Todos estão muito abalados, todos estão ainda em estado de choque, porque a violência empregada contra essa senhora de 74 anos é absolutamente incompreensível. é com você, Fábio. Obviamente que quando uma equipe de reportagem chega num momento como esse, local que a gente tem bastante experiência, lamentavelmente faz parte da profissão, a gente se sensibiliza também com aquele momento de dor dos familiares, de quer falar, não quer falar, alguns se propõem a conversar com a gente, mas é um momento de muita dor. Gente, uma senhora de 74 anos morando sozinha em uma casa no centro histórico de Olinda, um lugar lindo, um lugar de vários artistas, não só do Brasil, como de fora, Holanda, e tem um monte de gente ali. Bandidos invadem uma casa, reviram tudo, até agora não foi passado exatamente o que foi levado, mas a polícia trabalha com a hipótese, pelo menos é a primeira linha de investigação a respeito do latrocínio. Conforme o Batista falou, possivelmente bandidos inexperientes e a gente não pode nem falar, será que se fosse um experiente iria fazer a mesma coisa? O que se sabe é que jogaram, bateram com um vaso na cabeça dessa senhora de 74 anos, uma criatura indefesa, dócil, uma pessoa que todo mundo gostava e essa tragédia para a família. Eu espero sinceramente que a polícia de Pernambuco, que a polícia civil de Pernambuco entre nesse caso com muita força, exames residográficos, seja lá o que for, contrate o pessoal do Ciaçai, FBI, o que for para tentar elucidar esse crime. Tem como chegar, apesar de casas históricas, casas aparentemente antigas e tal, centro histórico, mas ali é tudo monitorado por câmeras e eu tenho certeza que a polícia de Pernambuco vai chegar até esses bandidos. E eu repito, eu não acho legal o lance da pena de morte, mas para bandido desse naipe, o que você pode esperar? que ganha liberdade e vai trabalhar? Que vai fazer coisa boa nesse país? Não vai não. Tem que ser, enfim, pagar com a mesma moeda muitas vezes. Ou radicaliza agora ou lá na frente a gente vai ter sérios problemas. Adoro aí os sentimentos aos familiares dessa arquiteta, lamentavelmente. Olha, ainda hoje no programa você vai ver com exclusividade um homem que foi morto com seis tiros no bairro do Santos Dumont. Populares informaram que a vítima era um trabalhador e estava retornando para casa. Isso é revoltante. Isso aí é revoltante. Ainda hoje no plantão. Está pesada a coisa, né? Vamos mudar de clima, falar de coisa boa, falar de oferta e oferta. A Camila entende muito bem. Isso mesmo, Fábio. Narciso. Olha só, boa tarde, Alagoas. Olha só, Fábio. Toalha de banho Narciso hoje. Loucura. Quinta imbatível soma Narciso. Olha que bonita essa. Linda, Fábio. Por apenas cinco reais e noventa hoje. Cinco e noventa. Só hoje na Narciso. Várias cores. Toalha de banho que era catorze e noventa e nove. Hoje vai pagar cinco reais e noventa. Olha que bonita ali. Guardadinha. Muito bem. Cinco e noventa, pessoal, na Narciso hoje. E lençol casal, maior sucesso. Lindos lençóis. Casal gigante, minha amiga. Olha só. É lençol, várias estampas lindas. Na Narciso Chovás era catorze e noventa. Hoje paga sete reais e noventa. Sete e noventa. E lençóis na Narciso. Só na Narciso. Sete reais e noventa. Olha só, Fábio, que lindo. Várias cores lindas. Sete e noventa. E travesseiro na promoção, olha só. Uma delícia de travesseiro. Macinho, fofinho, antialérgico. Era catorze e noventa e nove. Hoje vai pagar nove reais e noventa na Narciso. Nove e noventa. Só isso. Show de bola. Posso pagar no cartão? Pode sim. Posso pagar no cartão. O cartão com o mesmo preço da promoção do cartão. Com o mesmo valor. Olha que coisa boa. Com o mesmo valor. Vem pra cá. E ele, Fábio, esse aqui mesmo. Olha, mostra. É o turbo. Esse aqui é o turbo. Tá salvando a gente aqui, viu? É, tá salvando a gente aqui. Porque é um turbo ventila refrescante. Silencioso esse aqui. Show de bola. De duzentos e cinquenta e nove noventa. Em todos os cartões na Narciso. Mas vai pagar cento e cinquenta e nove noventa. Cento e cinquenta e nove também posso pagar no cartão. No cartão também fica o mesmo preço. Que maravilha. Gigantesco. É ar no turbo. Show. Aqui é ar no, né? Melhor marca que tem ar no. Sensacional. Show de bola. Só na Narciso é o mais barato. Você já sabe. É impossível. Vai agora no centro da cidade e procura a minha querida Camille. Ela vai te atender e vai te ofertar sempre os melhores produtos da Narciso. Muito obrigado, viu, minha querida? Valeu. Ó, que ventinho. Deixa eu desligar aqui. Vou sair voando. Vou bater ali na... Desligou. Tudo bem. Um acrobata é atropelado durante a apresentação na Praia da Avenida. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e a polícia não apareceu no local. Por quê? O Adson Corrêa vai trazer os detalhes pra gente agora. Coloca aí na tela. A vítima foi justamente um acrobata que estava nessa faixa aqui e o carro vinha alto e falou assim, vocês observam aqui, ó, aqui existe a frenagem. Não sei se o cabeça... Dá pra mostrar ali, ó, a cabeça bem aqui do lado, olha. Há uma frenagem de alguns metros, olha só. e o carro acabou atingindo esse rapaz que trabalhava fazendo acrobacia aqui no centro de Maceió. Foi levado, segundo as informações do corpo de bombeiros, ele estava consciente, mas tinha alguns ferimentos graves e foi levado para o Hospital Geral do Estado. O rapaz acabou indo embora porque a polícia não chegou a tempo para fazer o levantamento, essas questões. E ele foi embora como se nada tivesse ocorrido. Fábio Araújo. É lamentável, a gente já falou algumas vezes aqui, a respeito de alguns acidentes que acontecem. Só apontuando em relação ao que o Adson falou, da polícia não ter aparecido no local, poderiam estar em ocorrências, poderiam... A cidade foi bastante movimentada, tem bandido pra caramba aqui e se a equipe do corpo de bombeiros chegou no local, obviamente que foi papel dos profissionais do corpo de bombeiros, a qual a gente manda um grande abraço a todos, que resgataram esse rapaz e levaram para o hospital. E a gente torce pela recuperação dele e que tanto ele preste mais atenção nesse trabalho de ficar nos sinais fazendo aí as suas pirotecnias, bacana, que muita gente gosta, sem dúvida, é arte, e é isso que a gente quer ver, como os motoristas também respeitar e prestar atenção. O cara ficou lá no local, no momento que chegou a equipe do corpo de bombeiros, ele foi embora. Em relação a polícia aparecer, talvez não dê o tempo e eu sei que isso é papel no caso do corpo de bombeiros ou então do SAMU. Em grandes situações, está passando uma viatura, às vezes o pessoal para ali, mas não seria de fato essa questão. Olha, um policial rodoviário federal aposentado, José Arnaldo dos Santos, de 59 anos, foi baleado ontem durante um assalto ocorrido no povoado Santana, na cidade de Arapiraca, a Gréste aqui de Alagoas. Segundo testemunhas, três homens armados se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto. E depois de atirar contra a vítima, o trio fugiu levando a moto do policial e seus pertences. Temos imagens, olha só, imagens do policiamento aéreo realizando buscas na região, tentando capturar esses envolvidos. Falcão 5, mais uma vez, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso querido comandante coronel André Madeiro, não é isso? Que faz um brilhante trabalho, toda a equipe aparelhada e a gente quer mais, sem dúvida nenhuma, que o governo aparelhe mais ainda com aeronaves modernas, equipamento e pessoal para poder fazer esse trabalho de suma importância aqui no estado de Alagoas. São imagens que a nossa equipe de produção recebeu a respeito do patrulhamento. Isso não é só em Arapiraca, a gente mostrou também em São Miguel dos Campos, a Grécia, Zona da Mata, o estado de Alagoas. Agora, eu vou falar uma coisa para você, eu vou falar uma coisa para você, bandido não respeita ninguém. Um policial aposentado, foi baleado, teve a moto levada por criminosos e a polícia fazendo aí um pente fino na região e a gente torce que eles na fuga se acidentem, se lasquem, se quebrem todinho no asfalto ou então que a polícia captura e mostre para a gente aqui que foram tirados de circulação. É o mínimo que a gente deseja, porque honraça desgraçada é bandido. Você não pode ter nada, você não pode ter carro, você não pode ter bicicleta, você não pode ter absolutamente nada, você não pode ter um celular que o bandido está de olho no que você rala anos e anos e anos para poder conquistar. Pessoal aí do Falcão 5, muito obrigado mais uma vez e mandando imagens dessas grandes operações que acontecem aqui no interior do estado. Vou falar aqui da Oral-Sim? Olha a Oral-Sim para você, sim, claro, aqui no plantão. Neste mês de março, a clínica Número 1 de Implantes Dentários comemora um ano. Na Oral-Sim, inúmeras vidas foram transformadas através do tratamento com implantes dentários. Pessoas que deixaram de usar dentadura ou ponte móvel e hoje podem mastigar com segurança, comer o que gostam e sorrir à vontade, sem constrangimento nenhum. Neste um ano de unidades, neste um ano, a unidade da Oral-Sim são novos sorrisos conquistados para você. Foram construídas com todo carinho para toda a população que precisa, dedicação e você vai prestar bastante atenção porque, excepcionalmente, neste sábado, a Oral-Sim estará com o horário estendido de atendimento para você que também tem a oportunidade de realizar o seu tão sonhado implante dentário. Você só precisa ligar no 3022-9966, eu falei 3022-9966 e agendar a sua avaliação. Mas ligue rápido porque os horários disponíveis na agenda serão preenchidos por ordem de ligação. Se você preferir ir agora, agora mesmo, pega aí o seu telefone e vai no WhatsApp 99812-0016 neste sábado, dia 17 de março. Toda a equipe da Oral-Sim espera por você. Chegou a grande oportunidade de você dar aquele sorriso bacana. Ok? Eu estou ao vivo com o meu querido Batista Filho circulando pelas ruas por esta cidade e está aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Batista, boa tarde, o que você pode trazer? Olá, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do plantão. Nós viemos aqui para obter detalhes a respeito de um caminhão com cargas, com produtos alimentícios que foi apreendido, foi recuperado, na verdade, na noite da última terça-feira por policiais civis e militares e também o pessoal do SISP, lá de São José da Lagem. SISP, você sabe, é o centro integrado de segurança pública. essa carga de chocolates e também de biscoitos era transportada de Pernambuco para a Bahia, avaliada em cerca de 240 mil reais. Ela foi recuperada em uma mata fechada e houve uma troca de tiro terrível entre policiais e também membros dessa quadrilha. De acordo com o delegado distrital de São José da Lagem, o doutor Edberg Sobral, as equipes de policiais fizeram diligências, realizaram diligências logo depois de receberem denúncias sobre esse caminhão e um veículo sedã que estavam estacionados em uma das vias vicinais que liga o município à rodovia. Ao localizarem os veículos, os policiais foram recebidos a tiros, com disparos de arma de fogo, revidaram naturalmente, realizados esses disparos estavam vindo de um veículo Versa, Nissan Preto, que fazia a guarda da carga. A carga ia na frente e ele ia como uma espécie de batedor de segurança. Os ocupantes do Nissan fugiram do local, foram perseguidos e, após colidirem, abandonaram o veículo e acabaram conseguindo escapar do cerco policial. Aí, um segundo caminhão, ocupado por duas pessoas, foi surpreendido também pelos policiais que suspeitaram do caminhão nas proximidades onde foi a carga apreendida. Resultado, os policiais tinham razão, suspeita tinha razão, porque os dois ocupantes do veículo abandonaram o veículo e também fugiram, um motorista e um passageiro. Pois bem, esse caminhão, ele estava vazio, possivelmente, para fazer o transbordo, para trazer, para tirar a carga desse veículo, que estava com produtos alimentícios, chocolates e biscoitos, colocar em seu baú. Não deu tempo, porque a polícia fez esse cerco, acabou por apreender esse caminhão. Ninguém foi preso, até agora, pelo menos. E o que acontece? A carga já foi devolvida para a empresa, mas o caminhão, esse que eu falei, que foi o segundo apreendido, esse caminhão tem placa clonada. É por isso que a doutora Angelita Muniz vai estar fazendo, abrir o inquérito, claro, ao lado do delegado de São José da Lagem, um procedimento para descobrir exatamente a quem pertence esse caminhão. O fato é que a placa desse segundo caminhão é clonada. As exigências continuam, tanto pelo delegado de São José da Lagem, quanto pela delegacia de roubos de veículos e cargas. Enfim, o objetivo é recuperar prender as pessoas, já que a carga foi recuperada, prender essas pessoas e descobrir quem é o caminhão, a placa original desse caminhão, porque a placa realmente é clonada. Identificar, na verdade, né, Fábio, o proprietário desse caminhão, porque já foi identificado através do chassi, que a placa não é dele. É com você. Muito obrigado, Batista Fili, trazendo informações direto aí da delegacia de roubos e furtos e veículos e cargas, comandado aqui também pela doutora Maria Angelita e todos que vão se engajar e tentar chegar até esses bandidos. É por isso que eu sou a favor das abordagens em rodovias, tanto Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Está na hora de fazer um cerco pesado, está chegando o Pásco, aí o pessoal está roubando carga, quer vender chocolate, quer vender isso, aquilo, outro. É uma quadrilha especializada e a polícia está de olho nesses camaradas. E, lamentavelmente, esse produto que é roubado nas rodovias em cargas chegam até alguns mercadinhos, alguns estabelecimentos comerciais com um preço bem pequenininho porque ninguém trabalhou, ninguém comprou, foi lá, roubou e levou para poder fazer essa transação errada. E a gente fica torcendo aqui pela prisão, pela captura desses bandidos apodrecerem na cabeça, na cadeia, sem dúvida. Olha que absurdo, gente. Ontem nós contamos o caso de um bebê baleado em um atentado no município de Cajueiro. E a nossa equipe apurou que o mandante do atentado ordenou que atirasse na criança para matar. Eu não acredito nisso. Eu não tinha essa informação. Que ponto que chegamos? A que ponto chegamos? Tudo isso por causa de uma vingança. O Adson Correia tem mais informações e eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados com essa história assim como eu acabei de ficar aqui porque eu não sabia que tinha esse nível de perversidade. A ordem foi para matar. Isso é uma vingança. Preste atenção na reportagem contada agora pelo nosso querido Adson Correia. Olha, Fábio, a gente mostrou ontem aqui no Plantão Lagoas o repórter Batista Filho esteve ao vivo no Hospital Geral do Estado para contar a história lamentável de uma criança que foi ferida a bala na cidade de Cajueiro. Pois é, viu? A polícia fez cerco na região e acabou prendendo uma pessoa identificada como Galeguinho. É o mandante do atentado que vitimou a criança de um ano de idade na zona da mata em Alagoas na cidade de Cajueiro como eu falei. Inicialmente a polícia tinha informado que o alvo era a mãe da criança mas depois descobriu que Galeguinho havia ordenado que seu compasso identificado por Porquinho atirasse na criança para matar. Agora preste atenção só para você entender a história é o seguinte o Galeguinho na verdade não queria a mãe da criança morta e sim o tio identificado por Cicinho que é o tio da criança como não encontrou acabou mandando atirar contra a criança contra o bebê os policiais da 4ª Companhia Independente fizeram cercos inclusive trocaram tiros dentro de uma mata lá na região de Cajueiro uma arma foi encontrada e depois de muito tempo o Galeguinho acabou sendo preso e confessou o crime Fábio Araújo gente isso é um absurdo eu estou aqui na linha com o nosso querido Major Alexandre Braga da 4ª Companhia da Polícia Militar aqui do Estado de Alagoas que vai conversar com a gente agora ao vivo através do celular Major muito boa tarde eu acredito que essa tenha sido também uma missão muito difícil para os senhores até porque envolveu uma criança um bebê totalmente inocente não é Major? Boa tarde só um minuto vamos colocar aqui Major por favor Boa tarde Fábio boa tarde telespectadores da TV Porta Verde sim realmente foi uma das missões que mais me chocou até por conta da crueldade e da frieza do 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 delinquente onde ele vai na tentativa de matar ceifar a vida de um desafeto dele e por não encontrar o desafeto ele ordena que o outro comparsa efetua um disparo contra uma criança de apenas um ano e sete meses não tem como não se sentir assim triste com a situação dessa porque é uma situação que realmente choca todo e qualquer pessoa Major existe pelo que deu para a gente observar existe o mandante tem o intelectual e o material nessa história a respeito do executor o que ele falou para os senhores sobre essa situação o que de fato ele chegou a conversar com a guarnição dos senhores não chegou a ter necessariamente um mandante era uma dupla dos criminosos que foram para executar uma outra pessoa de alcunha de Cicinho e a polícia civil através do doutor do centro integrado de segurança pública de Cajueiro está fazendo um inquérito para saber o que motivou essa tentativa de homicídio o que é que motivou essa tentativa de matar e tentar contra a vida do Cicinho a polícia civil está fazendo o devido inquérito o devido acompanhamento o devido investigação sobre isso mas os dois marginais ao não encontrar a pessoa do Cicinho na sua residência atentou contra a vida da criança desse bebê de apenas um ano e sete meses então o indivíduo quando não encontrou o Cicinho dentro da sua residência que foi preso ontem mandou que o outro comparsa dele executasse o disparo contra a cabeça da criança graças a Deus não obtendo êxito graças ao trabalho da equipe médica da Cicapela nem como da equipe médica do HGE Os senhores acreditam que possam ter mais pessoas envolvidas além desses dois major? É a polícia civil tem a linha de investigação dela ela vai adotar a linha de investigação dela não sabemos exatamente não sabemos o que motivou isso mas não sabe se teve outra motivação criminosa por trás disso mas eles foram com o intuito apenas de matar essa pessoa de algum exercício e não encontrando eles efetuaram disparo contra essa criança Major Alexandre Braga muito obrigado pela sua participação conte sempre com essa casa tá bom aqui com o plantão Alagoas e qualquer informação necessária pode passar aqui para a nossa produção ok Major? Estamos à disposição da mesma forma agradeço realmente esse espaço e a polícia militar está aqui à disposição de toda a sociedade da Lagoana e especificamente a 4ª Companhia de todo o Vale do Paraíba muito obrigado muito obrigado aqui o Major Alexandre Braga da 4ª Companhia de na verdade fica em Atalaia mas cobre toda aquela região né a zona da mata cobre ali Capela Cajueiro e a gente espera o que? que a justiça possa fazer o que? com esse bandido que atingiu atirou na cabeça de uma menina que está internada a gente tem informações que o estado dela não é tão grave assim mas é grave lógico uma criança de um ano e pouco né ser atingida na cabeça dois bandidos vagabundos criminosos o lixo que existe na sociedade é a raça de criminoso e eu vou falar uma coisa para você escreva o que eu estou falando aqui bandidos no sistema penitenciário bandidos nas distritais já presos tirados de circulação muitos também são pais de família tem bandidos que tem filhos estão ali fizeram besteira fizeram merda e tem que pagar caro com isso agora se é uma coisa que bandido não aceita não tolera aí já é uma justiça paralela é de estuprador e vagabundo que atira em criança atingir uma criança para poder atingir na verdade uma outra pessoa eu não sei o que é pior se o cara se era para atingir o alvo acho que atingir uma criança e é uma morte você morre aos poucos quando é alguém da sua família por se tratar de um bebê então pode ter certeza que o pior a justiça vai ser feita com esses vagabundos que tem que ficar atrás das grades parabéns parabéns à polícia ao major Alexandre Braga que agiu rapidamente com a sua equipe e conseguiu prender e entregar para a justiça agora essas desgraças esse lixo que ninguém quer ver nem a centenas de quilômetros parabéns ao trabalho da polícia militar olha eu vou para um breve intervalo e em seguida eu quero falar sobre a prisão de mais um envolvido no assassinato do vereador Tony Pretinho daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no plantão fica com a gente muito bom trabalho